Fala, galera do Bregemaníacos! Dando continuidade ao Quinta do Bregeman. Olha quem tá aí na telinha de vocês, ó! Dá um alô aí, galera! Fala, pessoal! Que saudade de vocês! Hoje aqui a gente tá reunido à distância pra falar um pouquinho do recebido que a gente teve na semana passada, que o Renato até falou um pouquinho do Quinta do Bregeman. É a cerveja boêmia puro malte. Então, pra falar um pouquinho aí desse projeto bacana que a Boêmia vem fazendo pra ajudar os botecos... Thalita, fala um pouquinho aí! Então, um projeto muito bacana da cervejaria boêmia, tô mostrando aqui, ó, é o Ajude um Boteco. A gente recebeu a incumbência de mostrar pra vocês de falar um pouco sobre esse projeto, que é muito bacana. Por quê? Você pode antecipar sua consumação nos bares e continuar movimentando a economia e ajudando os bares locais, o comércio local. Então, você faz o seguinte, você pode antecipar com vouchers de R$50,00, R$100,00 e... Tem mais algum valor. Renato, depois me corrige. R$25,00, R$50,00 e R$100,00. R$25,00, R$50,00 e R$100,00. E aí, esse desconto retorna tudo pra você depois, quando você falar consumir no local da sua escolha e da sua preferência. Uma ideia super bacana pra manter a chama acesa, né? Manter os cervejeiros unidos. E é isso. É uma ideia legal que a gente... Que é muito maneira e que não vai causar prejuízo pra ninguém. Pelo contrário, né? Surge ajuda, colaboração e faz a roda girar. Renato, fala um pouquinho pra gente que você sabe mais de cabeça. Cada valor investido tem uma porcentagem, né? Não são todos que recebem 50% depois de desconto no futuro. O valor de R$25,00, R$50,00 tem 25% de desconto. O de R$100,00 tem 50% de desconto. Tá curioso? Quer saber um pouco mais? Não deixa de curtir o vídeo de quinta. Dá o toque aí pra gente, Augusto. Manda teu recado. Cara, uma ideia super legal, né? Vários bairros estão fazendo isso. Isso faz com que a galera continue sobrevivendo nesse problema tão grande que a gente está vivendo. E pela arrecadação que a gente costuma ver nos sites informativos, a galera está conseguindo fazer uma arrecadação bem bacana, né? Isso aí. Parece que o Baís fez até uma consulta lá, né, Baís? É, pelo que eu estava vendo já estava em 3 milhões, se eu não me engano. Caraca, a galera é braba. É, isso aí. Pessoal, lembrando aqui que essa cerveja é puro malte. A gente já gravou a Bohemia. Depois, deve aparecer o cardzinho em algum lugar aqui. Eita! Alguém queimou a largada. Só que essa puro malte aqui, amigo, está deixando muito sertanejo bêbado, hein? Quem pode falar melhor sobre isso é o Gustavo Lima. Eu acho que é uma cerveja que traz resenha. A Bohemia tem um nome forte. E, tipo, a Bohemia lembra de todo mundo ter uma recordação com o ente querido tomando essa cervejinha à Bohemia. E ela agora está com mais qualidade, né, cara? Uma puro malte. Ela resolveu adentrar nesse mundo de mais qualidade, mas também trazendo o custo-benefício. Então, por favor, companheiros, não exijam demais da cerveja. Você não vai encontrar nela uma qualidade britânica. Sabor, aromas muito acentuados, né, cara? Isso. Você vai encontrar brincability e história pra contar. É isso mesmo. Até porque a cerveja Bohemia é a primeira cerveja do Brasil, né? Exatamente. É uma das poucas cervejas que você não encontra mais aquela anterior, né, que não era puro malte no mercado. Você só encontra agora a puro malte. Algumas mantiveram os dois. Isso eu não sabia. Mas... Também não. Difícil você encontrar a Bohemia que não é puro malte hoje em dia. Então, beleza. Então, bora beber, né? Eu tô com o meu copo ISO aqui, ó. Eu tô com o meu copo de botiquim. Eu estou com a minha tulipa. Eu tô com o pint. Eu ganhei de presente do Renato, ó. É isso. Ah, Bohemia no Pátio é muita... O copo ISO... O copo ISO, pra quem não acompanhou aí a avaliação da cerveja que foi feita com... Em três vídeos comigo e com o Anderson. Anderson Lopes. Esse copo aqui que eu deveria ter tomado. E aí você avalia a cerveja melhor em várias vezes. Então, é o copo ISO. Esse daqui é 100 ml. Então, você pode colocar a cerveja e ir bebendo aos poucos. Beleza? Saúde, pessoal! Saúde! Saúde, galera! Saúde, Breja Maníacos! Exatamente aquilo que o Renato falou, né? A cerveja... A cerveja que vai descendo. Vai descendo. Deixa eu falar pra vocês. Deixa eu te cortar aí. Baez, tá harmonizando ela com o que aí? Eu tô harmonizando ela com biscoito de pizza. Mais conhecido como... Muito raiz! Muito raiz, cara! E você, Tarita? Cara, então, eu tô raiz também, mas eu dei uma gourmetizada. Eu tô de amendoim, só que o meu amendoim é com gergelim. Então, ficou sensacional! Um barabéns! Gergelim! E aí, Augusto? Cara, eu tô raiz também, cara. Botecão legal aqui, ó. Aquela calabresa cebolada. Mandaram bem. Aquela raiz. Eu não posso mostrar pra vocês, mas... Eu não posso mostrar pra vocês, mas aqui na frente tá rolando um churrascão. E eu tô harmonizando ela com churrasco, meu amigo. Tá bom demais! Churrascão? Como assim, Renato? Quebrando isolamento social? Nada! Eu, a patroa e as crianças. É isso aí, galera! É importante manter o isolamento social. Siga o exemplo do Breja Maníacos. Ó, a gente tá gravando, falando com vocês, cada um do seu quadradinho mesmo. É, é isso aí. Quem vai começar a avaliação aí? Eita! Até perdi o time. Esqueci, tava bebendo todo. Vamos lá, vamos começar. É de supertão. É prova oral. Cara, eu vou falar. Fala, Renato. Vou falar, então. Cara, a cervejaria é tudo esperado. Eu já consumo boêmia AP, antes de ser... APM, antes de ser por malte, e PPL, pós-por malte. A cerveja, ela, pra mim, tem uma característica interessante. Ela ainda deixa aquele... Aquela dúvida, o saborzinho. Acho que todo mundo já ouviu falar isso. Você sentiu o sabor de manga no final ao beber uma boêmia? Ela deixa isso. É uma cerveja, cara, que ela muito entrega pra mim o que ela propõe a fazer. Brincability, conversa de bar, história. A gente aqui já teve a oportunidade de ir no bar dele lá em Petrópolis. É um recanto muito gostoso. É isso. E agora, com... Eu ia dar nota 8.9. Mas quando eles se anteciparam aí em ajudar os botecos, ajudar a seranda, fortalecer a seranda econômica, a nota vai... 9.9. É. Gostei, Renato. 9.9, hein? Quem vai? Vou eu. Vai você, Thalita. Cerveja, exatamente o que o Renato falou, Cerveja que entrega o que se propõe, ó. Límpida, límpida, límpida. Brilhante. Vocês conseguem ver aquelas bolinhas... Como é que é o nome disso, Rafael? Asquelas bolinhas que continuam subindo. Perlágio? É isso? É. Que continuam subindo altamente... Com drinkability super alta, aquela do... Você vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo. Cerveja que harmoniza com isolamento social, com amigos à distância e com petisco raiz. Eu dou... E além disso, ter uma cerveja que tem todo um contexto histórico e ainda vir com um projeto super bacana, não tem como não dar uma nota 10. Para mim, é nota 10. Peguei, Augusto. É, galera. Boêmia, para mim, ela desde a idade dos primórdios, já quando a gente tinha 18 anos, 19, fiquei para o boteco e bebendo uma cerveja, porque a gente já não conhecia as artesanais. Para mim, ela sempre foi um pouco diferenciada. Não sei se é por causa da região que ela é feita em Petrópolis, mas sempre foi diferenciada. E depois que ela virou puro malte, para mim, é uma das melhores, assim, dessas mainstreams de venda em grande massa, para mim, é uma das melhores. Ou se não, é a melhor. Então, e pelo projeto, e pelo sabor que ela entrega, pela refrescância, uma cerveja carioca, eu dou nota 10. No contexto geral, para mim, também é nota 10. Bye, Baez. Então, é para avaliar a cerveja, né? Então, é legal que tenha esse projeto de ajudar o boteco e tal, mas eu já bebi outras puro malte mais encorpadas. Ela não tem o pushing, aquela porrada de malte, como ela deveria ser. Ela está bem diferente da boêmia normal, ela tem uma pegadinha bem maltada, mas eu esperava um pouco mais de malte dela. É uma cerveja bem bonita. A coloração dela, inclusive, ela é bem clarinha para uma puro malte. Eu acho que a puro malte é um pouquinho mais escura. Vocês já beberam outras puro malte, né? Ela está bem cristalina, é uma cerveja bem bonita, mas eu esperava um pouquinho mais dela. É ruim? Não compraria para a minha casa? Não é ruim. É uma cerveja boa. Gostei da cerveja. Compraria para a minha casa? Sim. Ainda mais no Zé Delivery, que está com preço bacana. Já vem geladinho. Então, Zé Delivery, se quiser mandar cerveja para o Preja Maríaco, aí pode mandar também. É. A minha nota para ela é a nota 8.8. É uma boa cerveja. Gostei dela. Eu compraria e deixaria aqui na minha cervejeira para beber em grande quantidade. Aquela cerveja que você vai beber, 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 vendo várias lives e vai se divertir. É isso. Só para complementar o raciocínio do Baez e junto com a nossa avaliação, galera, é o seguinte. A nossa proposta é sempre o que a cerveja entrega. É óbvio, se você quiser uma cerveja com uma carga de lúpulo, uma carga de malte maior, você não vai pagar R$2,99, R$3,49. É verdade. Pelo amor de Deus. Então, se essa cerveja aqui custasse R$7,00, declarada por malte, aí sim a gente ia dar pancada na cerveja. Para vocês entenderem melhor. Às vezes o pessoal escreve lá embaixo. Ai, mas nossa, meu Deus. Ele me deram uma nota 8,9 para a cerveja. Não sei o que lá. Então, entenda a nossa avaliação. Baez, toca o show aí. Então, pessoal, não deixe de seguir a gente lá no Instagram, arroba Breja Maníacos. Também se inscreve aqui no YouTube. Quem não é inscrito, se inscreve, aciona o sininho. E se for dirigir, não beba. Não beba. Chama a gente. Depois que a quarentena passar. Depois que a quarentena passar.